A verdadeira fonte de cura. Parte 5. Seu próprio refúgio interino. Sessão 1. Bem-vindos a todos. Vamos começar esta manhã a sessão com a oração do refúgio interior. E aqueles de vocês que não conhecem a oração do refúgio, está aí na tela, olhem para a tela, está tudo lá. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, traga sua atenção para dentro. Sinta a conexão com este momento no seu corpo. Esteja aqui conosco. Simplesmente isso. Escute a oração. Escute a oração. Aqueles que conseguem ver a tela, têm acesso à oração, lembrem da oração. Vamos entoar juntos. E eu vou gradualmente guiar uma meditação curta durante esta oração. E eu vou fazer uma meditação curta durante esta oração. Oração você de Deus. O centro da mandala virtuosa, nosso próprio corpo, fonte de todas as qualidades positivas, sem exceção, é a vastidão que contém os três canais e os cinco chakras, tomo refúgio neste corpo de vacuidade. Traga sua atenção plena para dentro, respire profundamente, em cada expiração, libere todas as tensões no seu corpo, fique consciente da sua respiração, não segure a respiração, apenas respire profundamente, fique consciente na sua mente, não contraia, não se perca, traga sua atenção plena aqui no seu corpo, na sua mente, não se perca, traga sua atenção plena aqui no seu corpo, Sinta a quietude, desde a sola dos pés até a coroa do corpo inteiro. Há grandes diferenças entre estar simplesmente quieto ou completamente consciente desta quietude. Assim como há diferenças entre possuir um chocolate e saborear o chocolate. Então, saboreie a quietude no seu corpo, sinta a quietude no seu corpo e se conecte com ela. Descanse nesta conexão. Conforme você se conecta com o seu corpo, também todos nos conectamos uns com os outros nesta sanga cibernética sagrada. Comprisca a quietude no seu corpo e se conecte com os outros nesta sanga cibernética. Fique consciente de que você está completamente conectado com a quietude do seu corpo. A atenção plena está lá. Talvez haja um pouco de esforço nessa atenção. Fique consciente desse esforço e deixe ele descansar e deixe ele gradualmente ir. Permaneça conectado. A quietude esteja nesse estado de descanso. A quietude esteja nesse estado de descanso. Conforme você deixa ir o esforço, você experimenta uma sensação mais profunda de quietude. A quietude interior. A quietude além de qualquer atenção externa. Essa quietude, essa sensação de plenamente ser. Uma quietude do ser. Sendo esse espaço sem limites. A quietude. Estando nesse espaço sagrado, este é como tomar o primeiro refúgio, o corpo da vacuidade ou vazio, Tom Piku. Aqueles de vocês que não conseguem ficar completamente conscientes disso, pelo menos traga sua atenção através dessa quietude do corpo, internamente tenha fé e confiança nesse espaço, se conecte a esse espaço, sinta a inspiração, a devoção a esse espaço, assim como nós tomamos refúgio externo. Então, nesse caso, sinta uma sensação profunda de alegria, como um monge que está praticando, de repente, 30 anos, tentando encontrar Buda e, finalmente, ele encontra o Buda ou tem uma visão do Buda na meditação. Imagine a alegria, a devoção, a surpresa, a excitação e o entusiasmo. É a mesma coisa. Simplesmente se abra para experimentar isso, uma sensação de alegria, surpresa, devoção ao refúgio interior. e aí Apenas sinta que todos estamos conectados uns com os outros, que você não está sozinho nessa prática, todos estamos dando apoio uns aos outros e o poder das bênçãos do refúgio interior. Sinta isso, esteja aberto a isso. Segundo refúgio, a palavra. Apenas sinta que todos estamos conectados. Todas as nuvens reunidas de sofrimento e miséria são totalmente dissipadas pelo vento da sabedoria, revelando a vastidão não elaborada primordialmente pura do céu. Eu tomo refúgio neste corpo de luz. Continuamente traga sua atenção plena para dentro. Pela porta da fala, escute e sinta o silêncio. No momento que você escutar o silêncio, é como... É como ligar o cancelamento de ruído. É como aqueles aquarelhinhos para usar no avião. É imediatamente você escuta e sente o silêncio. Continuamente, mantenha-se escutando e sentindo e descansando profundamente dentro desse silêncio, enquanto você está respirando profundamente. Fique consciente quando você perder a conexão ou quando você perder a sensação de escutar o silêncio, a conexão ao silêncio. Fique consciente disso. É ok perder a conexão, mas não é ok se você não estiver consciente de perder a conexão. A consciência é a única forma de se trazer de volta. Quando você sabe que perdeu a conexão. Conforme você fica mais familiar com a prática, você vai precisar se lembrar menos vezes da conexão, porque você perde menos vezes, você se conecta mais ou por períodos mais prolongados. Mantenha-se, respire profundamente. Gradualmente, fique consciente dessa sensação de esforço de escutar, o esforço de estar consciente, ou como se alguém estivesse consciente do silêncio, separado do silêncio mesmo. Permita e, gradualmente, descanse essa separação, libere esse esforço e descanse dentro do silêncio, mais profundamente no silêncio. Se misture no silêncio, mescle, gradualmente torne-se uno com o silêncio. um com a sabedoria além da fala. Talvez Pique透stice. Talvez Pique透so spaces poderosos esp Subdivis hemos assassinado pelo silêncio. Descanse osso Rightmil이에 Obrigado. 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 Porque você é, completamente, está neste silêncio, uno com esse silêncio, há uma sensação de presença, neste silêncio. בה uma presença plena. É totalmente oposto a quando estamos totalmente perdidos, com muitas vozes na nossa cabeça. Essa experiência de desconexão aqui é totalmente essa sensação de conexão e presença, há uma sensação de presença, de estar consciente, autoconsciente. Essa consciência é a luz interior, o Rigpa interior. Essa sensação de presença, de autoconsciência é uma luz porque ela ilumina a escuridão mais profunda da ignorância. A luz que permite ver plenamente quem você é e todas as suas potencialidades, capaz de agir através disso para o bem dos outros, com ou sem qualquer coisa. Com ou sem qualquer possessão, posse. Por um momento apenas, fique consciente disso. Mais uma vez, apenas sinta, permita essa sensação profunda de alegria, gratidão, devoção, excitação, como se você tivesse encontrado o Buda. Aquele que está esperando encontrar o Buda por tanto tempo, finalmente, pela primeira vez, como uma surpresa, você o encontra. Imagine a alegria. Terceiro refúgio. Mente. 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 é clara e luminosa, como um céu claro no deserto, o esforço, pensamentos, emoções são como nuvens. O momento em que você descansa, permita-se descansar plenamente, aí as nuvens se dissipam, o céu claro azul naturalmente se torna disponível, você o sente, você o vê, conecte-se com isso. Conforme você está consciente desse espaço, dessa abertura da mente, gradualmente, através dessa porta, fique consciente continuamente desse espaço ilimitado, através dessa quietude, a consciência infinita através daquele silêncio. Nessa união do espaço e consciência, há uma sensação de calor, calor de ser. Você está familiar com a alegria de fazer, a alegria de possuir, a alegria de começar, continuar, completar projetos, a alegria de se identificar com alguma coisa, mas nós não temos tanto acesso à alegria de ser. O refúgio interior é a grande bem-aventurança, é a alegria, a descoberta plena, a manifestação plena da alegria de ser na nossa mente, através de nossos canais, no nosso coração. Essa sensação de que nada é necessária nesse momento. Como você é nesse momento, você está plenamente completo. Ter um ter um lampejo de acesso a essa grande complexão. É a experiência mais bela de alegria. É a mais confiável e indestrutível sensação de alegria. Não depende de nenhuma ambição. É a verdade. É quem você é. Isso nunca pode ser destruído por nada. Nenhuma condição. E você está tendo um lampejo de acesso. Aqueles que não sentem esse acesso, pelo menos se lembre, escute o que eu estou falando, esteja aberto para a possibilidade de ter acesso a isso. Você tem sorte o suficiente. Você tem sorte o suficiente de ter já esse pensamento. Ter esse pensamento nesse momento, esse desejo nesse momento. Há uma poderosa sensação de presença pela prática coletiva. É muito difícil ter quando você está praticando sozinho. Quando você utiliza isso, acessando, através disso, estando consciente disso. Ok, agora vocês podem abrir os olhos. Bem-vindos, todos. Quero, rapidamente, introduzir e dizer para vocês o que está acontecendo aqui, o que nós vamos estar fazendo nessa sessão e continuamente pelo resto do dia. Espero que a maioria de vocês possa estar junto pelo dia inteiro aqui. Pela tarde, nós temos dois grandes professores que vão vir. Um Rinpoche Morudo, da linhagem Kanju. E o outro Rinpoche, vem da escola Imo. Eles vão se unir a nós mais tarde. Então, tente ficar pelo dia inteiro. Claro. Você sempre pode achar desculpas. Mas tente ficar longe dessas desculpas. Porque essa é uma grande oportunidade de estar pelo dia inteiro praticando juntos. Sempre tente encontrar outras formas de fazer isso. Eu realmente encorajo vocês que tentem estar aqui em todas as sessões o dia inteiro. Então, quero dar bem-vindos a todos. Eu sei que tem muitas pessoas, quando eu viajo pelo mundo e ensino, tem muitas pessoas que vêm e falam como esse webcast tem sido maravilhoso, como isso ajuda eles nas práticas. Porque tem pessoas que estão muito longe, porque tem pessoas que estão muito longe, não têm acesso aos ensinamentos. Eu sei que as práticas de grupo não dão às vezes para fazer. Então, lembre que todo mês temos uma sessão de ensinamento e práticas que também nós organizamos. Também damos algumas lições de casa para fazer ao longo do mês. E as pessoas se sentem guiadas e com ajuda. Quero dar boas-vindas a todos. Estou feliz que vocês estão fazendo isso. Nós estamos fazendo um grande esforço para que haja esse benefício para todos. Todos aqueles que estão aqui pela primeira vez hoje, bem-vindos. Vocês sabem, provavelmente, que isso não é uma sessão única. Isso é uma sessão hoje de dia inteiro, um programa de dia inteiro, que faz parte de um programa do ano inteiro. De ensinamentos que vocês podem ver ao longo de 12 meses. Ali está todos os organogramas. Todo sábado, o segundo sábado, a segunda semana, todo sábado, nós vamos ensinar tópicos específicos. Então, de uma certa forma, o ensinamento de um mês, ele faz uma fundação para o do mês seguinte. Por isso que existem algumas lições de casa. Então, nós vamos continuar. Hoje, eu vou fazer aqui, aqui da minha casa na Califórnia. Mês que vem, nós vamos fazer isso de Paris. Em julho. Em agosto, nós vamos fazer da Alemanha. Então, nós vamos estar fazendo essa transmissão de diferentes locais. Provavelmente, eu também quero dar boas-vindas para aqueles que estão olhando isso secretamente, esse webcast. Às vezes, você não quer que ninguém saiba. Apenas olhando o que está acontecendo. De qualquer forma, mesmo que você esteja suspeito ou curioso, eu quero dar boas-vindas para todo mundo, qualquer um. Todo mundo tem formas diferentes de se conectar com esses ensinamentos. Então, provavelmente, a sua forma de conexão ao ensinamento é particular. Então, às vezes, é bom estar aberto. Então, mesmo se existe algum tipo de segredo, uma suspeita, pelo menos reconheça, neste momento, o que você está fazendo. Diga, ah, isso é o que eu estou fazendo. E, em você, há um local chamado abertura plena, através do qual você vê muito mais, e você se conecta muito mais. Através dele, você recebe mais e pode ser mais pleno quem você é com a ajuda deste simples momento de reconhecimento do seu estado de consciência. Quando você faz isso, você não... Talvez você não esteja fazendo isso agora. Isso é simplesmente uma janela de oportunidade para reconhecer isso. Como você está olhando para o mundo o tempo todo, incluindo as pessoas com quem você mora, as pessoas que você admira, as pessoas com quem você trabalha, as pessoas de quem você precisa de ajuda. De todas as suas fontes, você olha através do olho da suspeita, talvez não conexão plena, talvez é um bom momento para você reconhecer isso. Então, de forma que você tenha a capacidade de ter alguma sensação de acesso pleno a você mesmo, através do refúgio interior. Falando sobre o refúgio interior, essa sessão hoje é o foco principal de hoje, é sobre o refúgio interior. Antes de que eu fale mais detalhes sobre o refúgio interior, eu quero falar um pouco também da meditação que acabamos de fazer nesse momento. Eu queria concluir dizendo apenas duas palavras, claro. Essas duas palavras não vão falar tudo, mas lembre-se desses dois tópicos principais. Uma é a conexão pela porta e o outro é estar no centro, no quarto central, estar bem no centro, não pela porta, mas estar dentro do quarto. Então, de certa forma, todo momento na nossa vida, com certeza, toda meditação importante do Dzogche, ou você está na porta ou você está dentro. Em qualquer situação na vida, provavelmente é muito similar. Ou você está na porta, ou você está completamente dentro. Como eu disse, aqueles que estão olhando esse webcast, alguns de vocês olhem para o seu coração quão aberto você está. Me dá muita alegria ver pessoas fazendo comentários nos webcasts, nos ensinamentos. Algumas pessoas estão com gratidão e agradecimentos. Toda hora que eu vejo isso, isso faz o meu coração se abrir muito mais. Quando eu vejo, não é tanto o que eu estou fazendo, essa sensação, olha, o que eu estou fazendo, as pessoas estão gostando. Não é isso, mas ver onde as pessoas estão. E as pessoas estão com uma abertura plena, clara e devoção. Neste local. Apenas ver isso é muita alegria. E aqueles que estão em outros lugares, eu sei que às vezes encontro pessoas, até mesmo professores do Tibete, pessoas que escutam esses ensinamentos, vários momentos. Eles falam, oh, maravilhoso, eu assisto a forma que você ensina e acho que ajuda muito. Às vezes, eles não estão nem olhando do ensinamento para aprender algo. Às vezes, eles estão simplesmente aprendendo como ensinar. Estão aprendendo como ensinar, ou como comunicar-se. Às vezes, eles estão simplesmente aprendendo algo a se abrir. Mas não necessariamente você está dentro do quarto, ou às vezes, você está na porta. Às vezes, as pessoas ficam, nossa, o que ele está fazendo? Eu conhecia ele. Ele estava fazendo esse webcast, mas o que ele está fazendo? É a mesma coisa. Você está na porta, não dentro do quarto. Então, basicamente, até mesmo na vida, no relacionamento com alguém, às vezes, você está dentro, ou você está só na porta. Você olha todos os relacionamentos que você tem nesse momento, uma pessoa com quem você mora, ou você está dentro, ou você está na porta. e tentando entrar, ou lutando para sair, ou você está sofrendo que você está preso naquela porta. Você não sabe se quer sair, ou você não sabe se quer entrar. Ou mesmo, às vezes, no seu trabalho, você está dentro, completamente lá, e você se sente tão agradecido e gratidão que você tem um trabalho, você ama trabalhar, e você até esquece o tempo, como se você estivesse amando o seu trabalho, apaixonado por ele, ou, às vezes, você está totalmente fora, e você está sofrendo. Então, de certa forma, claro, tudo o que eu disse, incluindo escutar o webcast, o relacionamento, ou o seu trabalho, de certa forma, isso é importante porque isso é parte da sua vida, mas, às vezes, nem é tão importante assim. O que é mais importante é a conexão a si mesmo. Está você em você mesmo, ou está você fora de você mesmo, ou você está na porta? A maior parte das vezes, estamos fora. Estamos tão perdidos, tão desconectados. toda a dor profunda que você experimenta, todo o sofrimento que você experimenta, desespero, falta de esperança, há a prova clara, o sinal que você está desconectado. Não faça a pergunta, se estou desconectado, não precisa. Estou conectado, estou dentro, ou estou fora? Ou estou preso na porta? Esse sofrimento, essas dores, esses conflitos, são claramente uma prova e um sinal de que você está fora. que você está fora. E claro, tudo bem ter essa experiência. Todos fazemos isso. Passamos anos desses pessoas comuns que às vezes não sabem de nada e até as pessoas que teoricamente saberiam de tudo. Alguns admitem e alguns não. Mas não é fácil fugir daquele lugar. Você pode tentar fugir tentando não admitir, negar fingir, mas você não consegue fugir da verdade, da realidade, se você está fora, está fora. Então, é um bom momento reconhecer esses dois princípios, se você está dentro ou fora. Se você está dentro do seu refúgio interior ou você está fora dele. então, na prática, a quietude que eu chamo de três pílulas preciosas, a quietude do seu corpo, o silêncio da sua fala, o espaço da sua mente, as três coisas mais importantes que tem que estar sempre com você e que te dão acesso a essa verdade, pela natureza da mente, que está viajando com você a qualquer momento, neste momento está com você. Você consegue esquecer sua dor, esqueça suas anotações, esquece seu celular, pode esquecer até de fazer as coisas, mas você não tem como esquecer de trazer o seu corpo, fala e mente com você sempre aqui. elas são o acesso a você. quando você tem a consciência da quietude, isso é chamado de porta, a porta do corpo. Quando você tem a consciência do silêncio da sua fala, isso também é a porta, a porta da fala. Quando você está consciente do espaço da sua mente, é uma porta para você, a porta da mente. Isso são chamadas as três portas. Porta do corpo, porta da fala, porta da mente. A porta significa que elas não são o destino, você não chegou lá. Você pode ficar lá o tempo que você quiser, ou o tempo que precisar, conforme você lembra a porta, você está familiar com a porta, você conhece a porta, ela está sempre lá. Mesmo às vezes se você escolhe sair de você mesmo, é importante lembrar de voltar. Então, quando a gente viaja, você sabe, você viaja para um outro país, uma cidade, você fica no hotel, o que você faz antes de sair do hotel? você vai lá para a recepção e fala, você pode me dar um endereço? Pode me dar um mapa? Você consegue marcar o local do hotel? Às vezes, você diz, ah, eu quero ir naquele restaurante ou naquele museu. Você tem que ter a certeza de saber como voltar para o hotel. A gente faz isso o tempo todo. Até mesmo quando a gente simplesmente sai do hotel. E tudo bem, às vezes você pode se perder do hotel, mas no final você acaba achando ele. O pior, você pega um táxi, é a pior das hipóteses. Você pode até custar caro se você não souber o endereço, mas no fim você acaba achando. Mas quando você sai de você de si mesmo, isso é pior. se você não souber como voltar, é o pior. É muito importante lembrar as portas do que nós estamos falando aqui. Também é importante lembrar quando você entra, não passe a noite inteira na porta do hotel. porque você tem um quarto bonito, uma cama bonita lá dentro com a temperatura certa, confortável, com os cobertores. Lá está esperando por você, você quer dormir e você está tentando dormir lá na porta. Pode estar frio, desconfortável, às vezes a gente sabe, você está perdido, às vezes você foi preso fora de casa, do seu próprio apartamento. É uma experiência horrível. Um amigo meu estava voltando à noite e ele me deixou preso para fora, ele trancou a porta, eu fiquei fora, tive que dormir, ele dormiu, eu tive que esperar até de manhã, tentando dormir do lado de fora. Toda vez que alguém está andando pelo apartamento ou quando alguém estava passando por lá, eu tentava não parecer um estranho, então eu levantava fingindo que estava tudo bem. Mas finalmente, quando eram umas quatro da manhã, quando ele saiu, quando o banheiro percebeu que alguém estava batendo na porta, ele abriu a porta para mim e eu prometi para mim mesmo que eu não ia ficar bravo com ele. Porque, claro, ele não fez isso de propósito, seria muito ruim fazer isso de propósito. E eu não quero também perder nenhum momento de dormir, porque no dia seguinte eu ia ensinar. Então, no momento que ele abriu a porta, eu disse, está tudo bem, está tudo bem, fui direto para a minha cama e tentei dormir. E aí, eu dormi na minha cama, descobri a cama mais maravilhosa do mundo, mais maravilhosa cama. Eu descobri uma nova cama na minha mente, era tão confortável e dormi no mesmo minuto. então, sempre que às vezes você está desconfortável numa cama, eu tento me lembrar daquele momento, como foi horrível dormir fora de casa. E aí, tento me lembrar que lindo é isso. Então, aí eu durmo no mesmo momento, da mesma forma. Se você está fora, naquele lugar doloroso, você fica perdendo sua energia o tempo todo, ou às vezes você está dentro, ou você está na porta, onde você se sente muito melhor, já com mais apoio e tem esperança. ou quando você está plenamente dentro, você se sente totalmente seguro, protegido, você se sente nutrido, você está sendo, você é. Então, todo momento na sua vida, simplesmente se lembre estar fora ou reconhece pela sua dor, que você está perdendo energia continuamente, você está discutindo com alguém, perdendo tanta energia, ou tentando ser perfeito, perdendo energia, tentando ser compassivo, está perdendo energia, tentando ser um bom praticante, está perdendo energia, tentando ser uma boa mãe, um bom pai, perdendo energia, você está perdendo porque está desconectado, reconheça esses momentos, e o que você faz naquele momento, vem até a porta, você vai estar mais protegido, pelo menos você não vai estar sofrendo tanto, tão perdido, não é tão drenado. No momento que você sente a quietude do seu corpo, o seu enraizamento interior é imediato, existe apoio. Conforme estou falando, não apenas escute minhas palavras, aplique o significado das palavras que estou dizendo em você mesmo, agora mesmo, porque você pode. Agora mesmo, você está na porta. mesmo conforme eu falo, você está escutando, o seu quarto pode estar bem quieto, de onde você está escutando, e você está quieto, mas eu estou falando, e eu ainda escuto o silêncio e sinto o silêncio, conforme falo. eu estou na porta, mesmo enquanto estou falando. Você pode estar na porta, mesmo quando está escutando. Se você está sentindo, nesse silêncio, você está na porta, ou até você está dentro. A mesma coisa com a terceira porta. as três portas são a porta do corpo, da fala e da mente. É a quietude do corpo, o silêncio, da fala e o espaço da mente. Isso significa estar consciente disso. É muito importante, nesse ensinamento, nesse ensinamento, nós estamos falando da alma, nesse ciclo, sobre a vitalidade, da força vital. Estamos falando do seu bem-estar, da sua saúde. como perdemos isso? Perdemos quando estamos fora. Estamos mais protegidos quando estamos na porta. E estamos plenamente protegidos quando estamos dentro. Ao menos vem até a porta. esse ensinamento em particular que estamos enfatizando aqui, estamos falando de resgate da essência dos elementos. Porque todo esse ciclo, vocês que estão aqui pela primeira vez, eu realmente recomendo que vocês escutem os outros webcasts anteriores, eles estão todos gravados e disponíveis na internet. Na nossa página web, e provavelmente a Poli pode também fazer com que todos saibam qual que é a web page. Ali no chat, também temos nosso novo website, que é o Oceano de Sabedoria, Ocean of Wisdom, onde a maioria viria desses ensinamentos já estão sendo uploaded, não sei se estão todos, mas há várias legendas em várias línguas. Agradeço a todos. Tem mais de 30 pessoas, muitas pessoas trabalhando duro o tempo todo, colocando as legendas na web page. Eu realmente recomendo que vocês assistam isso, e também boas notícias, novidades. Este tipo, você não apenas vê na tela, mas essa capa, agora já está materializado. Apenas acabamos de receber esses livros da gráfica, acho que ainda não está disponível nas lojas, mas vocês já podem online começar a fazer os pedidos da verdadeira fonte de cura, o livro que estamos tentando cobrir ao longo dos capítulos, ao longo do ano. Eu realmente recomendo compre o livro, hoje eu vou, na verdade, falar de algumas partes desse livro. Nesta sessão em particular estamos falando, falamos bastante de como você perde sua alma, como você perde sua vitalidade, e a força vital. Na vida diária, com seus relacionamentos errados, com seu trabalho, ou até mesmo com você mesmo, ou o esforço às vezes de sobreviver, às vezes o esforço de ser bom, perdemos o tempo todo. Todo esse processo perdemos nossa alma, o tempo todo. Como, claro, alguns aqui estão dizendo, nossa, como podemos falar sobre a alma, se no budismo ouvi falar que nem existe a alma, isso não é uma questão complicada. Não vou falar hoje sobre isso, olha para os anteriores. se você realmente está interessado nessa questão, olhe os anteriores. Se você não está tão interessado, em cinco minutos, a sua pergunta já vai sair da sua cabeça. o que estamos dizendo aqui, como você pode resgatar da natureza, como nós falamos, da terra, se você está realmente tentando sentir mais conexão com a terra, você consegue resgatar a essência do elemento terra. Se você tenta se conectar mais com água, com fogo, com o espaço que está do lado de fora na natureza, mais conexão com a natureza, o espírito da natureza. você encontra mais. E aqui, em particular, não estamos falando da natureza externa, aqui estamos falando do refúgio interior que é a fonte final de resgate da alma, do resgate do seu bem-estar, de resgate da sua vitalidade, descobrindo suas potencialidades, sua criatividade, sua alegria. Então, basicamente, isso vai até tudo aquilo que você está buscando nesse momento na sua vida. Eu não sei. Às vezes, paz na mente. Uma alegria. Uma solução. Seja o que quer que neste momento você está buscando na sua vida, talvez, no processo de buscar isso, você está perdendo muito. Por quê? Você está perdendo muito conforme você está olhando para o lugar errado. Você está tentando amar uma pessoa que nem sente amor. Você nem sente amor. Você está tentando buscar uma solução para um lugar que tem tanto conflito, como você diz, tanta escuridão. Você está buscando paz onde há tanta confusão. Tantos conflitos. Você provavelmente está no lugar errado, buscando no lugar errado, nas pessoas erradas. Você está buscando nas situações erradas. Por isso, você não está encontrando. Por isso, você está perdendo mais. Então, o lugar certo para buscar é no refúgio interior, em você mesmo. Através das três portas, a quietude do corpo, o silêncio da fala, o espaço da mente. Nós também chamamos isso das três pílulas preciosas. Então, quando eu falo, tome as três pílulas preciosas, a pílula branca do corpo, a vermelha da fala, a pílula azul da mente. Tome mais pílulas. Uma vez que você entrou pela porta e encontra-se no refúgio interior, o que é realmente esse refúgio interior? O refúgio interior é um trio. Conforme você olha as orações, tomo refúgio no corpo da vacuidade, do vazio, é o primeiro. Tomo refúgio no corpo de luz, é o segundo refúgio. Tomo refúgio no corpo da grande bem-aventurança, terceiro refúgio. A última linha das três orações dos refúgios menciona o que realmente são os três refúgios. Você experimenta o que isso significa. Quando você sente pleno acesso àquele espaço ilimitado, na tradição bom, nós também, às vezes, falamos como se fosse a mãe, mas em outras tradições, às vezes, isso é chamado de bom, como essência. Você pode dar diferentes nomes. É o primeiro refúgio. Mas você é capaz de estar lá plenamente apenas. Você não pode estar lá. Você tem que gradualmente entrar pela porta. Não é instantâneo. Sentir a quietude no corpo. Sentir o suporte dual. Às vezes, a gente chama xing e xing. Eles vêm abençando através de atributos. Através dos atributos tornar-se um. Então, os atributos podem ser o á, o som, o objeto para focalizar. Mas, neste caso, o seu próprio corpo é o seu objeto de foco. Seu próprio corpo é o xing e, é o atributo objeto de foco. Seu próprio corpo, a quietude do seu próprio corpo é o suporte para fazer você se sentir mais inquietude. Então, entre por isso, pode. Conforme eu guiei na prática, primeiro, existe realmente uma sensação que, quando você levanta e você se sente ainda muito fraco, você, às vezes, sente até que precisa de uma bengala. talvez em algum momento você está ganhando a sua força de volta, começa a andar, ah, posso deixar a bengala sair. Não preciso mais dela, porque estou sentindo mais estabilidade dentro de mim mesmo. Naquele ponto, gradualmente, você deixa ir a bengala. quando você libera a bengala, você não precisa mais da bengala, não precisa mais do foco externo, você não tem mais uma atenção dual, é uma experiência não dual da quietude dentro de você mesmo. Quando você sente aquilo que eu falo durante a meditação, a quietude de ser, é indestrutível. este ser nunca será destruído. Se você tem medo, às vezes, que algo vai ser destruído na sua vida, que alguém está destruindo você, alguém pode tentar destruir você, o seu trabalho, o seu projeto, seus projetos, mas a pessoa não pode destruir você. você vai sobreviver melhor se focalizar nisso. Você tem mais chances de proteger o seu trabalho que está tentando ser destruído por alguém, você consegue proteger mais o trabalho se você focalizar mais em si mesmo e não no trabalho. você pode até perceber que esse é o melhor momento de repente de deixar ir esse trabalho. Graças a essa pessoa que está destruindo isso, tentando destruir isso, obrigado por tentar destruir isso, porque eu mesmo estava tentando sair desse trabalho há tanto tempo, nunca consegui, até que você chegou na minha vida. muito obrigado por destruir o meu trabalho, agora estou livre disso. Não conseguiria ter feito isso sozinho? Uma vez que você sinta que está conectado com aquele espaço sagrado interior, o primeiro refúgio, qual o papel do primeiro refúgio? Espaço ilimitado, apenas escute isso, espaço ilimitado, antes de mais nada, diga, sem limites, todo o limite é o antídoto superar o limite, ser sem limites, estar consciente do espaço ilimitado, aquela mãe, a essência da mente, é o antídoto final para superar os limites. Os limites são os nossos estados psicológicos mais problemáticos. Se você tem muitos limites, você vê menos. Se você é mais aberto, você vê mais, você sente mais. Se você realmente está tão aberto, significa que você vê tanto mais, você se sente mais, você vive sua vida tão mais, com mais riqueza, quando você está plenamente aberto. Então, pelo menos, você vive sua vida plenamente, e você tem a conexão com tudo. Esse é o primeiro refúgio. espaço ilimitado. por que é importante, por exemplo, o primeiro refúgio? Quando eu digo o primeiro refúgio de que estamos falando de espaço ilimitado, quando eu digo consciência ilimitada é um pouco diferente. Consciência ilimitada significa consciência daquele espaço, o espaço é um pouco diferente. Por que diferente? Porque o espaço ilimitado está sempre lá, independente da nossa ignorância. mas a consciência ilimitada em nós mesmos não está sempre lá, a menos que você esteja consciente que você esteja dentro e não fora, se você não estiver na porta. Então, essa linha do sétimo espelho, aqui diz, as qualidades positivas não dá nem para conceber, como a revelação do tesouro de um feio. Aquele que descansa dentro do seu verdadeiro significado aproveita a riqueza da fruição sem exaustão. isso é do Sete Espelhos de Zotin, é um texto budista. Bom, é como dizer que naquele lugar dentro de nós mesmos, esse local em nós mesmos, isso não é metáfora. Isso não é metáfora. É muito importante isso. Não, isso não é só uma metáfora. O verdadeiro significado, literalmente, isso é o que significa. Eu considero isso, literalmente, como a... Essas linhas são muito significativas. Então, qualidades incríveis na primeira linha são qualidades que você nem imagina. Essas qualidades inconcebíveis são cinco qualidades fundamentais para mim. Terra, água, espaço, ar e fogo. Terra, água, fogo, ar e espaço. Esses cinco elementos essenciais, eles estão lá. O que significa em termos de qualidade? Significa que, se você olhar para a sua vida, o que você está buscando? Estou, por exemplo, tentar ser enraizado, estável. Nesse momento, quantos de vocês estão tentando estar mais enraizados, estar mais centrados, sentir-se conectados, estar seguro? quantos de vocês? A forma que você está olhando, de estar enraizado, por exemplo, um melhor trabalho, um relacionamento, ou mais dinheiro, ou seguro. claro, isso são coisas comuns que a gente busca para sentir mais conexão e segurança. Mas quantas pessoas realmente já têm tudo isso e se sentem tão inseguros? Eles, quando a primeira vez tiveram isso, sentiram segurança, mas aí perderam, esqueceram essa sensação. porque nada disso realmente garante que você se senta seguro ou bem. É por isso que a fonte final é o refúgio interno. O refúgio interno é o local onde as qualidades não têm limites. É uma fonte inesgotável de terra, por exemplo, no momento que você vai lá, você se sente completamente enraizado, centrado, conectado, seguro. Independente da situação exterior, lembre-se, a situação externa são os atributos que você se sente temporariamente seguro. o que significa no momento que você está no primeiro refúgio, aquele espaço sem limites, no momento que você está consciente, naquele momento específico, como é belo. É como chocolate, quando você saboreia o chocolate. as pessoas falam sobre a consciência, comer com consciência, o que significa estar plenamente consciente do sabor, saboreando com consciência, devagar, dando tempo, saboreando por mais tempo, deliciando-se, aproveitando, em vez de simplesmente comendo o chocolate. Você pode ficar travado. saborear, quando você saboreia a terra naquele espaço, é um sabor único. Imediatamente você se sente enraizado e está consciente de se sentir enraizado. porque o que eu gosto toda hora que eu falo sobre o refúgio interior, eu sinto como se fosse um computador, pensando no exemplo do computador. Não importa quanta criatividade o trabalho que você faça, se você não ligar o computador, aquele som, aquela luz da tela, quando você não ligar o computador, quando você põe sua senha e você vê sua tela, enquanto você não vê a tela, você não consegue fazer nada. Se não está ligado, se você não vê a tela, todos os aplicativos que estão lá, você não consegue fazer nada. É a mesma coisa, exatamente. Em qualquer momento que você está tentando fazer qualquer coisa, por exemplo, quero ter uma boa qualidade, de um dia com o meu amigo. Quero ter uma boa qualidade, um tempo de qualidade comigo mesmo hoje. Como você vai fazer isso? Você tem que ligar o seu computador. Como você faz isso? você tem que pelo menos sentir que você está na porta. Se possível, sinta um momento de completa conexão. Sim, estou na porta. Percebo que estava fora, agora estou na porta, agora estou plenamente dentro e sinto totalmente conectado ao refúgio interior. Visitei o meu templo interior. Agora posso sair. Agora posso fazer o que eu quiser fazer de dentro desse espaço. aí o seu dia começa. Enquanto você não entra lá, você não vai ter um bom dia. Não vai ter um bom encontro, uma boa conversa, não vai ter uma boa conexão com alguém. Seu computador está ligado ou desligado? Desligado significa que você não vai fazer nada. E ligado significa que você vai conseguir fazer muitas coisas. Sua vida, a tela da sua vida, está ligada ou desligada? Nesse caso, tem que estar ligada. Você tem que estar naquele espaço. Uma vez que você está lá, qualquer elemento específico de que estamos falando nas sessões anteriores, qualquer específico elemento que você esteja em falta, qualquer elemento específico que você perdeu, ou seja, você perdeu sua alma, você tem que estar consciente disso. Este mesmo elemento que você está tentando ter a consciência da fonte verdadeira no refúgio interior, eu dei o exemplo aqui da Terra. Exemplo da água. Quando você está lá, imediatamente, naquele espaço sagrado, imediatamente, há uma sensação de paz, facilidade. Sim, há. Mas não necessariamente você está consciente. Quando você está consciente, o momento que você está consciente, você consegue começar a resgatar a palavra resgate da alma, a palavra resgate, nutrição, a palavra receber bênçãos. Isso significa o momento que você tem a consciência dessa qualidade específica que você perdeu na verdadeira fonte do refúgio interior, no primeiro refúgio, no primeiro refúgio, como no espaço ilimitado. No momento que você está consciente, você começou a resgatar. Você não tem que dizer, ah, estou começando a resgatar. Você nem precisa dizer nada. Simplesmente, faça a informação. Você já começou a resgatar aquele elemento em cada segundo conta. É como carregar a bateria. Quando você está carregando o iPhone ou mesmo que você está carregando o carregador daqueles portáteis, eles têm algumas barrinhas, né? Por exemplo, cinco barrinhas. Nem sei quantas tem, mas você pode olhar que no momento em que você conecta, a luz vermelha já se acende e começa a piscar. na primeira barrinha, ah, começou a carregar. Cada segundo conta, cada minuto conta. Você volta dali dez minutos e está lá na segunda barrinha já, biscando. Não sei assim quantos... Se você vem mais tarde, você vem mais tarde em algumas horas, depois, está verde. Ou talvez ainda esteja na quinta. até carregar completamente ou quase completamente, aí vem um sinal verde, ah, está plenamente carregado. Claro. Vai ser muito bom ter uma luz briscando, seria ótimo no seu corpo. Quem sabe a Apple um dia crie esse refúgio interior para ver se você está carregando a sua alma, resgatando sua alma plenamente, como uma bateria. Mas agora, não tem um espaço para olhar se tem uma luz piscando, mas você pode ter uma boa sensação de consciência, de resgate de terra que você conseguiu, a sabedoria de terra que você resgatou ou não. Porque você já começa a sentir algo no seu corpo, a energia melhor. A sua mente se sente melhor, você se sente mais seguro, a conexão com alguém, com alguém melhor. Já. Você vê sinais o tempo todo, porque está carregada. Da mesma forma, o elemento água acho que já está acabando o tempo, então, acho que eu tenho que dizer que nós vamos continuar mais tarde. Eu vou continuar do lugar onde eu pari na próxima sessão. Espero que tenhamos mais tempo para fazer algumas perguntas. antes de que nós finalizemos essa sessão aqui, queria dizer muito obrigado a todas as pessoas. Não vou mencionar o nome de todo mundo, porque nem dá. Então, primariamente, a Polly, de Virginia, a Lourdes, no México, que está guiando a próxima sessão da prática, ela vai fazer, ela faz um trabalho incrível fazendo tudo isso acontecer, Polly também fazendo tudo isso acontecer. todos os tradutores que vocês estão aqui em diferentes línguas nesse momento. Todos agradecemos e, particularmente, se você está escutando em outras línguas, você tem que se lembrar da pessoa que está traduzindo a voz e seja bem grato a essas pessoas. claramente, muitos de vocês recebem benefícios disso, eu sempre digo, eu estou totalmente comprometido a fazer isso. Basicamente, o meu comprometimento está lá e eu vou dar cada vez mais. Eu tenho que encontrar o meu equilíbrio, mas essa é a forma que eu quero ajudar cada vez mais. mas eu preciso de muita ajuda, eu não posso fazer sozinho. Então, nós já temos aqui algumas coisas básicas, mas percebo que precisamos de mais ajuda nas áreas. Então, eu peço a todos que, pelo menos, se isso tem algum sentido para você, se você consegue se clicar em mais botões, então clique em mais botões nas suas relações sociais com aqueles amigos que talvez possam se beneficiar disso. Aqueles de vocês que realmente estão interessados e que são pessoas que você sabe que vão se beneficiar e que estão buscando algo assim, por favor, clique. clique em mais botões e faça com que isso você pode fazer. Isso eu não posso fazer porque eu não conheço seus amigos e não sei se seu amigo precisa de ajuda. mas não, clique no botão de alguém que talvez vá se sentir ofendido e que pode achar que você está louco e que só vão olhar apenas secretamente às vezes elas nem vão deixar que você saiba que elas estão assistindo. Bom, deixe que elas assistam da forma secreta delas, mas aqueles que querem fazer isso de forma aberta, clique os botões. Estou pedindo sua ajuda. E uma outra coisa que eu já falei várias vezes antes e espero que vocês me escutem e cliquem mais botões. Uma coisa nova que eu nunca disse antes é que todos, todo esse alcance, eu gostaria de um pequeno grupo de pessoas em cada país que pudesse especificamente focalizar me alcançar através da mídia social, webcast, aumentar o alcance. Então, eu não quero dar mais trabalho para as pessoas que já estão trabalhando, mas as pessoas que criaram broxuras, informações, não sei, às vezes sete ou dez pessoas dedicadas, principalmente guiadas por uma pessoa, uma pessoa que possa falar com essas sete ou dez pessoas que possam divulgar essa informação uma semana antes para lembrar as pessoas, para organizar mais. Veja se era a questão de ajuda. Qualquer pessoa interessada nessas áreas específicas, por favor, contacte a Poli e a Lourdes e nós vamos retornar isso a vocês. Vamos discutir mais como podemos arranjar todas essas coisas. Então, agora finalizamos a próxima sessão. Bom, aqui no Brasil será meio-dia e quinze. Ok. Não escute para mim. Então, olhe no website qual que é o próximo. As informações vão estar lá. Como se conectar para o próximo link da próxima sessão. No Brasil, meio-dia e quinze. Ok. Não, não. Ok. Como eu disse, esqueça tudo que eu acabei de dizer. aqui na Califórnia, a gente hoje teve que acordar cinco da manhã para poder fazer isso. Então, o nosso tempo hoje está um pouco diferente. eu cheguei ontem de Seattle, onde havia escolas budistas diferentes, escolas juntas. Então, talvez eu esteja com uma cara de sono e aqui falando sobre despertar. mas tudo bem. Pelo menos, às vezes, estar sonolento ajuda até a não ter tantos pensamentos. Então, a próxima sessão vai ser a prática da Lourdes e vejo vocês depois. Obrigado. Vamos fazer a dedicação. Então, vocês todos têm a dedicação do refúgio interior? Então, aqui tem a dedicação do refúgio interior? do refúgio interior. do refúgio interior? Possa eu alcançar grande confiança nos três refúgios? possam aumentar minhas experiências e realizações de sabedoria das Três Vênus ao purificar os Três Venenos? Possa eu ter os Três Corpos? Ao liberar meu próprio ser, possa eu beneficiar os outros? os Três Corpos? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti